Final da tarde de quinta-feira, nós estamos no pronto-socorro de Rio Branco. Você acompanha essas imagens, é o exato momento que a equipe 01 do SAMU chega aqui no pronto-socorro. Eles estavam transportando um jovem de 18 anos, identificado como Antoniel, ele que foi vítima de ferimento por arma branca na região do pescoço. De acordo com as informações repassadas ali, conseguidas na realidade pela própria equipe do SAMU, ele teria informado que estava deitado ali na Praça da Biblioteca, Avenida Brasil, Praça da Biblioteca Pública, estaria dormindo no final dessa tarde, quando foi surpreendido por um homem que teria chegado e então dado esse golpe na região do pescoço dele. De imediato, popularizacionaram o serviço de atendimento móvel de urgência. A viatura enviada foi a 01 por meio do doutor Manuel Neto, que coordenou esse atendimento, que está no plantão aqui da 01. Doutor, logicamente quando a gente fala em ferimento no pescoço já é grave, mas ao chegar no local, qual a situação que vocês se depararam? A gente recebeu uma solicitação de um jovem que tinha sido vítima de um ferimento por arma branca na região do pescoço, como a região tem vasos calibrosos, a gente já estava em deslocamento para a base e aí fizemos o atendimento o mais rápido possível. O jovem estava sentado, estava consciente, colaborativo, mas tinha um ferimento, é pequeno, mas é bem pulsátil, com sangramento ativo, bastante sangue, mas conseguimos fazer a contenção ali no local e transportar ele em segurança. Doutor, o Antoniel Nascimento dos Santos, o que chamou a atenção é que ele mesmo conseguiu ali fazer uma pressão no local para evitar, mas ainda assim sangrou bastante. Isso, ele estava com um lençol, possivelmente estava descansando ali, né? E aí quando eu retirei o lençol, realmente eu vi que tinha um ferimento que estava pulsando, com bastante quantidade de sangue significativa, mas aí já conseguimos fazer o curativo compressivo já de imediato e aí já ajudando ali esse paciente, né? Doutor Moneo Neto, muito obrigado pelas informações. Agora o Antoniel Nascimento dos Santos passa, fica sob os cuidados da equipe aqui do pronto-socorro de Ubra para passar pelos exames necessários e que seja avaliada aí a real gravidade de um ferimento como esse, que possivelmente tenha atingido ali a região da jugular, como o doutor bem destacou, afinal foi um ferimento que estava sangrando. Falando no popular, segundo o que a equipe informou, estaria esguichando sangue. As imagens são de Maidson Oliveira, Luan Rodrigo, do pronto-socorro de Rio Branco, para o Gazeta Alerta.